A educação à distância e a precarização do trabalho nessa modalidade que tem sido inserida no Brasil nos últimos anos. Essa modalidade de ensino tem, num país de grandes dimensões, ela é muito necessária, vamos dizer assim, para que a educação chegue aos grandes rincões. O que nós estamos debatendo é que não pode acontecer da forma como acontece hoje, que ela acontece com tutores sem regulamentação nenhuma dos professores, quando são professores nem são registrados como tal, tem trazido um adoecimento a esses professores que lidam com a educação à distância e um sucateamento do projeto pedagógico e com isso do projeto de educação que precisa ser soberano, precisa ser de construção de um país cada vez mais soberano. Ela desqualifica isso e o avanço da educação à distância agora nesse governo ilegítimo, impopular e que é antinacional, ele entrega também, a partir da reforma do ensino médio, a educação à distância aplicar-se nesse segmento também, o que na nossa concepção é um absurdo, adolescentes em formação não conseguem ter uma concentração e uma disciplina que é necessária na educação à distância.